Estrada de chão Acesso restrito Um local escondido e uma paisagem exuberante Um lugar de tirar o fôlego Esse é o maior viaduto férreo das Américas E o segundo maior viaduto do mundo Também conhecido como V13 O viaduto do exército e daqui Até lá embaixo São 143 metros de altura Esse é um dos lugares mais visitados do estado E por esses trilhos aqui Já passaram vários vagões de trem Mas hoje ele é um ponto turístico Que a gente vai desbravar com você aí de casa E o Ariello é o secretário de turismo aqui do município Para começar o papo, Ariello Alguma chance de passar um trem aqui agora Quando a gente conversa? É, tem chance sim É como é uma ferrovia Hoje é para carga Então não tem horário definido Para se passar o trem Foi inaugurado na década de 70 Mas a história dele começa bem antes Com a construção Lá nos meados dos anos 50 Com toda uma tecnologia defasada Do que se comparando a hoje E a importância dele para o nosso município Para a região Não só para o município A questão do turismo Ele foi construído especialmente para transportar trigo De passo fundo a Porto Alegre Essa era a ideia inicial E por que viaduto 13? É porque tem uma sequência Ele é o 13º Ele é o 13º E como ele é o maior Que foi o V13 Então o viaduto 13 Ao todo esse viaduto tem mais de 509 metros de extensão Que é uma obra de engenharia bem moderna Para a época Sério, chegar nessa ponta aqui É meio assustador Cada pilar desses aqui Fica cravado a mais de 20 metros abaixo da terra Esse espaço também virou um lugar Um santuário Para os apaixonados por esportes radicais também É isso aí Tem algumas empresas que estão explorando o local É uma história curiosa que lembra assim De alguém que já veio aqui Alguma foto clássica Que rolou Tem várias histórias da construção dele Mas enfim Da época que foi construído Pessoas que morreram aqui Da época da construção Percebem que o pessoal vem para cá exatamente para isso Para bater fotos Para fazer fotos da família Isso aí Geralmente é a família que vem Vem aí, bate foto Fazem caminhadas Que é um lugar bonito Visita uns túneis também Que faz parte da ferrovia também E no próximo sábado Você vai conhecer o verdadeiro motivo Que trouxe o Masbá até esse lugar E no próximo sábado E no próximo sábado E no próximo sábado O que é isso?